Para você assinante do canal Nosso Futebol e a você que segue a Central do Timão, está no ar mais uma edição do Jornal da Central. Pois é, fiel torcida corintiana, o microfone da Central do Timão segue ligadíssimo, na cola, na bota do time sub-20 do Corinthians, na disputa da Copinha. Ah, que noite, hein, fiel? 3x0 para o Corinthians aqui na Neoquímica Arena. Estádio com bom público, mais de 34 mil pessoas viram um show do centroavante Arthur Souza. Foi o grande astro da noite que colocou o Corinthians nesta grande decisão. E aí 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 Primeiro, o técnico Danilo Andrade, que vai disputar mais um título na carreira, ele que é multicampeão pelo Corinthians e por outros clubes também, agora tentando um título de relevância na categoria de base, na categoria sub-20. E aí Danilo, como é que foi essa emoção de passar para a final, hein? Danilo, boa noite, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Bom, na entrevista que você deu para a gente no CT, no último treino aberto à imprensa, você disse que a Copinha é a Copa do Mundo da base. A sensação do comandante desse time chegar à grande decisão da Copinha e ir buscando fazer história, buscando o décimo primeiro título da história do Corinthians. Boa noite, acho que a sensação é única, a gente sabe que não é fácil, a Copinha é um desgaste muito grande, igual já tinha falado antes. Você tem que classificar na primeira fase e depois muda tudo, depois são jogos mata-mata, onde se você vacilar você acaba saindo, né? Então a gente tem que manter o grupo bem atento em relação a isso e eu venho batendo nessa tecla com eles, de viver no jogo a jogo, não pensar em jogo para frente. A gente tem que ganhar o nosso jogo, tem que ser melhor com o adversário. Acho que a nossa equipe, Deus do primeiro jogo, veio em uma crescente muito grande, se encaixou o jeito de jogar, então é manter, é manter até o final que a gente está fazendo. Aqui, Danilo, Matheus Fernandes, central do Timão. Danilo, em 2023 o Corinthians teve, em questão de resultados, um ano não muito bom, acabou caindo muito cedo em algumas competições, apesar de alguns jogadores terem subido de profissional. E você inicia em 2024 já de uma forma sensacional, que é chegando na final da Copinha, como você já disse, a Copa do Mundo da Base. O que aconteceu nesse meio tempo, vamos dizer assim, como foi a virada de chave para você alcançar esses resultados? Você já deu a resposta aí, nessa pergunta aí, você já deu a resposta. Então, a gente caiu muito cedo, mas você sabe o que aconteceu, não sabe? Três jogadores estavam na seleção olímpica, quatro jogadores foram profissionais, então acaba dificultando bastante o trabalho da gente. Então, hoje a gente pode colocar que isso aí atrapalha muito, mas é isso aí, a gente tem que continuar desse jeito, como eu acabei de falar para eles ali, a gente não ganhou nada ainda. Agora é descansar nesse momento, não entrar em empolgação, acho que o foco desvia muito rápido. Eles, da idade deles, é normal, se eu fosse da idade deles também, às vezes eu poderia desfocar também. Então, cobrei disso, a gente continuar com os pés no chão, respeitando o adversário e jogar da mesma forma que a gente vem jogando. O astro da noite, a grande estrela, o decisivo, Arthur Souza, também passou pelos microfones da Central do Timão em entrevista coletiva. Ah, o moleque tá feliz da vida. E quem não tá, hein, Arthur? Então, Netão, eu tô trabalhando e se Deus quiser, Augusto Melo me sobe aí, calma aí. A sensação de jogar na arena é diferente? É muito diferente, né, com a nossa torcida, e ainda marcar três gols é uma noite inesquecível para mim. Quase brigando ali também pela artilharia, né, mais um jogo pela frente, dá para chegar até lá também? Ah, vamos ver, né, mas a gente sempre briga pela artilharia, né. Arthur, você que é fã do Ronaldo Fenômeno, teve uma noite de Ronaldo Fenômeno hoje aqui. Graças a Deus, né, sou muito fã dele, sempre venho vendo o vídeo dele antes dos jogos, e hoje pude fazer uma ótima noite aí. Arthur, essa final pode ser o seu último, deve ser o seu último jogo na base, né? Aí ou vai ser emprestado ou vai para o profissional. Como é que tá também essa expectativa? O que você quer? Ah, a gente não vem pensando muito, a gente vem pensando mais na copinha, se Deus quiser ser campeão. Batalhou muito desde o início da preparação, nosso grupo tá fechado, o grupo tá unido, a gente sabia que a gente podia ir longe, e é isso, agora vão ter que aguentar a gente quinta-feira. Falar desse estádio lotado, cara, se é conexão com a torcida. Ah, a gente veio de Marília já, com o presidente falando pra gente que o estádio aqui ia estar um caldeirão, e tava mesmo, a gente nunca duvida da torcida do Corinthians, que é o bando de louco, e apoia a gente no jogo todo, como eles sempre fazem, é isso, vai Corinthians. Muito jogo no interior, a sensação de jogar aqui na área? Ah, é, sempre é especial jogar aqui, né, o sonho de todas as crianças, quando a gente era mais nova a gente tinha o sonho de jogar aqui. Jogando no interior, tava tendo um bom público, a torcida de Marília, que ajudou a gente lá bastante. Aqui a gente já sabia que ia ser isso, e a gente só tem que aproveitar e aproveitar o momento que a gente tá vivendo. Um ótimo partido que você fez. Como é que tá essa cabeça aí pra final, que já é na quinta-feira? Boa noite, é, muito feliz, né? A gente sabe que o esforço que foi pra chegar aqui é a guerra que foi, todo mundo tá no bastidor e sabe, e agora é focar a cabeça total na quinta e vamos ser campeão, se Deus quiser. E aquele chapéu ali, Bidão, que jogada, hein, rapaz? É, tirei do nada ali da cartola, mas é isso aí, como eu falei, focar aqui, cabeça, é, pé no chão e cabeça na quinta-feira agora. Bidão, esse é o ano novo, com mandato novo, eu queria que você falasse um pouquinho, Corinthians é o maior vencedor com 10 conquistas, e as últimas 5 tem dado sorte pro time principal, as últimas 5 vezes que o Corinthians foi campeão da Copinha, a equipe de cima também levou algum careca. Sim, sim, com certeza, a gente, todo mundo vem falando isso pra gente, né? E mandato novo também, é, vamos ser campeão, e a gente tá com a cabeça nisso aí. O ano pode ganhar tudo, na base? Na base, no profissional, em todo lugar. A torcida te elogia bastante aqui na Copinha, mas também te pede no profissional, como é que tá a sua cabeça pra isso? Não, cabeça total aqui na base, a gente tem uma final pela frente, não tem nem como ficar pensando em profissional, claro que se Deus quiser, né, ter uma oportunidade, mas agora é a cabeça total na Copinha, e focar na final. Ô Bidão, no segundo jogo, lá em Marília, contra o Bangu, você falou que a gente ia chegar na final e que ia ser campeão, e o mental do time tá muito forte, continua muito forte. Continua muito forte, só fortaleceu, né, eu falei pra vocês lá, que a gente tava nesse campeonato, e não era de brincadeira, a gente queria chegar na final e ser campeão, e tá acontecendo, e vamos chegar na quinta-feira forte. E essa questão de jogar na Copinha, você acha que ajuda, inclusive, nesse processo de adaptação ao profissional? Com certeza, né, o que a torcida fez hoje não explica, lá em Marília também, a Fiel compareceu, a Fiel é muito impressionante, né, onde o Corinthians tá, ela tá junto, e aqui na Arena não ia ser diferente, eles acompanharam a gente, e agora chamar eles pra final, na verdade, não precisa nem chamar, eles vão comparecer, porque a gente sabe. Então, fala, mais uma. Cara, como é que é pra você, mesmo tão novo, tá tendo essa experiência aqui na Neoquímica Arena, e dá um chapéu desse ainda? É, muito feliz, né, a gente teve a oportunidade ano passado, mas a gente não saiu vitorioso, agora a gente saiu vitorioso, e tem uma final pela frente. Valeu. Glória a Deus, vamos, final agora. Vamos! Vamos! Como é que é? Como é que é? Como é que é? Na Rio, onde é o que eu sou? Saga, onde eu sou? Onde é o que eu sou? E ninguém vai se recuperar. Continue acompanhando tudo aqui na Central do Timão, em todas as redes sociais, arroba Central do Timão, e também no site www.centraldotimão.com.br, com imagens de Rodrigão da Fiel, Alex Ginarte, diretamente da Neoquímica Arena, vamos que vamos, Fiel, vamos torcer para a molecada, tamo pé quente, hein? Um grande abraço, até quinta-feira, e vai Corinthians!